Olá gente, boa noite, tudo bem? Uma estudante, já faz tempo que eu não faço vídeo aqui, né? Mas uma estudante de graduação me pediu umas dicas de livros de filosofia da matemática e a área que eu fiz o doutorado, né? Então acho que tem algumas coisas que a gente pode recomendar aqui. Vou começar, primeiro, pedindo aí que vocês deem um joinha, quem vem aqui e às vezes não é inscrito, se inscreva, que isso aí acaba motivando a gente a fazer mais vídeos e ter uma interação maior com a galera do canal. Então, vou começar com um livro introdutório, ele chama Filosofias da Matemática, inclusive é do meu orientador da época do doutorado, né? É um livro muito bom, e só lembrando aqui, alguns livros que eu vou recomendar aqui já apareceram em outros vídeos, então, para quem está sempre vendo, alguns livros aqui vai ser uma espécie de vale a pena ver de novo e outros eu nunca mostrei. Então, esse livro da editora Unesp não é um livro caro, é do orientador que eu tive na época do doutorado, né? Que é um livro excelente, né? Uma pessoa que tem um baita currículo, um livro que se chama Filosofias da Matemática, do Jair José da Silva. E aqui ele é bem, é bastante introdutório, mas dos livros escritos em português é basicamente o primeiro. Existe um outro que eu vou passar aqui, que é um livro do Newton da Costa, mas é um manual bem fininho. Newton da Costa é o maior lógico da história do Brasil, também tive o privilégio de conversar com ele algumas vezes, né? Acho que eu nem pus aqui o livro do Newton, mas eu já mostrei em outras... Olhando aqui, eu já mostrei em outras ocasiões, né? Mas é um manual bem fininho. Então, esse livro do professor Jairo, ele, sendo um livro introdutório, vai falar um pouquinho de como que Platão e Aristóteles viam na matemática, depois de Kant, de Frege, e do intucionismo, do formalismo, do logicismo, sempre de uma maneira bem filosófica, né? Que é o intuito do livro. Eu gosto desse livro, ele, assim, para o nível de graduação, é o melhor que eu acho que vocês vão encontrar, escrito direto em português. Bom, então, o livro Filosofias na Matemática, com certeza ele já deve ter aparecido aqui no meu canal, mais de uma vez. Bom, agora esse livro aqui, ele é escrito pelo Arno Aurélio, o Arno, ele faleceu faz um tempo, não vai fazer o quê? Faz uns 20 anos, não sei, e esse livro é muito legal, né? Sistemas Axiomáticos Formalizados, mas é um livro que é voltado mais para o formalismo, né? Que é a questão da desinterpretação da formalização da axiomática. Então, para quem quer conhecer um pouco mais do movimento formalista na filosofia da matemática, esse livro é bem legal. O que eu recomendei anteriormente, ele faz um apanhadão, né? Do formalismo, do intuicionismo, do logicismo, mas ele começa desde Platão e Aristóteles e passando por outros pensadores importantes. Bom, agora um livro de Filosofias na Teoria dos Conjuntos, esse livro da Mary Tiles, esse livro é interessante, esse exemplar aqui eu comprei na Livraria Cultura de presente para o meu amigo Ramon Capelli, né? Está até escrito aqui, o querido Ramon com o intuito de ser útil, um grande abraço do Ricardo Mendes Grande, eu fui monitor do Ramon, de Teoria dos Conjuntos, quando eu fazia tudo ou nada, aí eu comprei esse livro de presente para ele e curiosamente, né? Eu estive na Bahia este ano, aí o Ramon me emprestou, falei, empresta esse livro que eu quero relê-lo. Eu dei o livro para ele e peguei de volta para ler, mas eu vou devolver quando eu encontrar. É a Filosofia da Teoria dos Conjuntos, né? Uma introdução histórica ao Paraíso de Cantor. Esse livro é excelente. A Mary Tiles também tem um outro de Filosofia da Matemática, mas eu não tenho ele aqui. Então, isso aqui discute um pouco, né? Mas é voltado para a Teoria dos Conjuntos, mas vai tocar em vários aspectos. Por exemplo, tem o capítulo 7 aqui, que é sobre objetos lógicos e tipos lógicos. Aqui ele vai falar bastante da Filosofia de Frege e do Bertrand Russell. Tem bastante coisa sobre o Kurt Gödel. Então, é um livro bastante interessante. Agora, esse livrinho aqui, eu comprei um cego em Campinas, também já faz um bom tempo que eu li, do Maurice Cohen. E tem uma outra edição, que eu acho que com o Neville, mas eu só tenho essa. Se chama A Razão e a Natureza, um ensaio sobre o significado do método científico. O livro, em geral, é sobre o método científico, mas tem um capítulo aqui, é um livro antigo. Então, é... Aqui, ó, essa edição aqui de 1931. Então, mas tem um capítulo aqui, muito interessante, em que ele aborda só a filosofia da matemática. Deixa eu ver aqui qual que é. Ah, é o livro 2, capítulo 1. Então, a natureza da matemática, a distinção entre matemática pura e aplicada, como pode uma ciência puramente formal existir, o caráter lógico da matemática pura. Aí, aqui, a matemática é a arte de manipular símbolos. Então, isso aqui, com certeza, ele vai fazer um contraponto com o formalismo. Aí, ele vai falar que a matemática é baseada na intuição. Aqui tem o Kant, com o Carré, e o intucionismo recente, recente de 1930. A natureza da novidade lógica. De uma maneira ou de outra, ele vai esbarrar também naquelas três correntes filosóficas de que eu falei. Agora, um livro antigo também, de um herói de guerra, Jean Cavalier. Esse aqui, eu estou lendo as obras completas dele. Eu não li ainda o livro inteiro. Mas tem, nessas obras, ele tem um trabalho interessantíssimo, que é o mais interessante. Interessantíssimo, que é o mais interessante. Ficou bom isso, né? Daqui, dessa obra científica completa dele, tem o Método Axomático e Formalismo, que é um trabalho que tem 166 páginas. Rapidamente, comentando aqui os tópicos. É um livro um pouquinho... Esse já é um livro um pouquinho mais técnico, um pouquinho mais técnico. Ele tem aqui, ó, O Logicismo, de Frege e de Russell. As Axomatizações da Geometria. E tem uma abordagem bem voltada para o formalismo. Então, o Método Axomático, ele é um artigo... É, posso considerar, basicamente, um artigo, né? Longo, um trabalho longo, que tem 160 e poucas páginas, como eu falei. Mas ele é um pouco mais técnico. E quem tiver interesse, vai falar do Teorema de Lovain High School, de Axomatizações, né? Tem aqui um... Uma pegada bem voltada para o trabalho do David Hilbert, da filosofia do signo, da manipulação simbólica, esse tipo de coisa. E ele até discute parte do trabalho do Gerhard Genschen. Então, Jean Cavalli morreu na Segunda Guerra Mundial, lutando pelos franceses. Bom, mais um livro. Agora, um livro extremamente introdutório. Ele está em inglês, mas ele é muito introdutório mesmo. Se você ler bem em inglês, você pode lê-lo, ou ler junto com aquele livro que eu indiquei, o primeiro que eu indiquei aqui, que é o livro do Stephen Barker. Mas esse é super introdutório, né? Isso é uma filosofia da matemática. Philosophy of Mathematics, sim, se você é matemático, você numa sentada, você dá uma lida, ele é um livro bem curtinho. Tem aqui pouco mais de 100 páginas de texto mesmo, tem 104 páginas. É tudo muito superficial, mas é bem escrito. Então, é um livro interessante. Mas é, de todos aqui, é o mais superficial. Mas ele escreve bem. Agora, um livro de fundamentos da matemática, que eu recomendo a segunda parte do livro, esse livro do Raymond Wilder. Esse livro é interessante, principalmente se você estuda, você está na faculdade de matemática e se interessa por fundamentos da matemática, esse livro é interessantíssimo, né? Que é um livro em introdução aos fundamentos da matemática. Ele é super conhecido, mas é a segunda parte que eu recomendo. Que ele vai discutir. Aqui, no capítulo 9, a tese de Freire e Russell, matemática como uma extensão da lógica, o esmointucionismo e depois o formalismo. Então, aquelas três correntes de que eu falei. O começo, a primeira parte desse livro, ela é um pouquinho mais técnica. Então, vai discutir muita coisa de teoria de conjuntos, tem um pouquinho de teoria de grupos, análise do método axiomático. Então, uma parte extensa da discussão aqui gira em torno do método axiomático. E, curiosamente, eu estava esbarrando aqui num artigo que faz tempo que eu li, desse livro da... Esse aqui, não sei se você vai achar fácil, talvez tenha no site cle.unicamp.br cle.unicamp.br Tem muito artigo legal lá. Pode ser que tenha, desse livro aqui, dessa revista internacional de filosofia, o manuscrito. É um artigo sobre o que é a prova em matemática. O título aqui, Questions of Proof, que do Geram Sundholm. Então, a filosofia da matemática, ela se preocupa com questões que surgem no desenvolvimento da matemática. uma reflexão sobre a matemática, sobre o método matemático, sobre o que é a verdade, sobre o que é um teorema, o que é uma demonstração, quando... o que é estabelecer a verdade, esse tipo de coisa. E vai ter... Você vai ter questões epistemológicas e ontológicas. Uma questão ontológica, por exemplo, se números existem, e o que é um número, o que é uma estrutura matemática, estruturas matemáticas existem, se existem, o que isso quer dizer? Então, agora, esse artigo aqui é sobre demonstrações, o que é uma demonstração, o que é uma prova, e é uma questão muito... muito interessante para os matemáticos. e como eu já falei aqui da... como eu estou falando de provas, eu já aproveito a deixa para falar de um livro... são dois, na realidade, são dois volumes extraordinários do livro de um exímio pensador, que é o professor Oswaldo Chateaubriand, tive o privilégio de conversar com ele umas duas ou três vezes, é um pensador aí de fino trato. E no volume 2 do livro dele, Formas Lógicas, Logical Forms, o cara que eu admiro para caramba, ele vai se deter bastante em questões de filosofia ligada à prova. Por exemplo, no capítulo 19, 20 e 21, é prova e dedução lógica, prova e provar, ou a prova e a demonstração, e o 21, prova e verdade. Então, esses três capítulos abordam com bastante desenvoltura, com uma, digamos assim, uma baita autoridade em lógica e matemática, um dos maiores pensadores do mundo, para mim. E esse livro é interessantíssimo. O volume 2 se chama Lógica, Linguagem e Conhecimento e o volume 1 se chama Verdade e Descrição. Então, questões de verdade que eu falei que são bastante abordadas pela filosofia da matemática e também pela filosofia da lógica. Eu recomendo que vocês entrem no site da Unicamp, que eu falei, clay.unicamp.br e lá vocês vão encontrar vários artigos de lógica e de matemática. Agora, o último, que é um livro bem mais técnico, que eu vou recomendar para vocês, que é a segunda parte desse livro. Que é o livro de lógica e matemática do Stephen Cole Kline, mas a primeira parte é só de lógica. É um livro mais pesado, um livro bem mais técnico, mas a segunda parte desse livro é de fundamentos da matemática. Então, seria a lógica e matemática e os fundamentos da matemática. Aí, começa falando de conjuntos, a fundamentação pela teoria de conjuntos, e depois um dos temas mais importantes, que é a computabilidade e a decidibilidade. Vai falar aqui do trabalho do Alan Turing, de máquinas de Turing, Turing, a tese de Church, vai falar dos teoremas de Gödel, ele vai falar tanto dos teoremas do Teorema da Completude, de 1930, que é a tese de doutorado do Gödel. Foi publicado em 1930, mas é do de 1929. e o famoso Teorema da Incompletude, de 1931, que, se não me engano, a data exata de quando ele foi enviado, talvez tenha sido no final de 1930, aí eu tenho que pegar um livro de história para conferir. A gente diz que a tese é de 1930, tese de doutorado do Gödel, e o Teorema da Incompletude é de 1931, que é quando chegou a ser vistas com os artigos e foram publicados. Então, gente, era mais ou menos isso que eu queria falar, só para encerrar, e o nosso livro de conhecimento simbólico, que analisa questões também de filosofia da matemática, que se chama Símbolo e a Realidade, que eu escrevi com o meu colega, um grande amigo meu também, o professor Ricardo Scopulha, da Unesp, e você baixa de graça, né? Então, tem aí na página do meu canal, aí na página principal, só você ir lá, nosso livro, você clica, Editora FI, lá vai ter vários livros, tem de filosofia, tem de sociologia, tem de feminismo, tem de vários temas, são todos gratuitos para você baixar o e-book, claro, se você quiser comprar o livro ali para ter em casa, aí a editora tem lá, ela imprime e depois envia para você, mas você pode baixar gratuitamente o e-book, tá bom? Valeu, tudo de bom!